O bobo, por não se ocupar com ambições, tem tempo para ver, ouvir e tocar o mundo. O bobo é capaz de ficar sentado quase sem se mexer por duas horas. Quando perguntado por que não faz alguma coisa, responde, Ora estou fazendo, estou pensando. Ser bobo às vezes oferece um mundo de saída. É que os espertos só se lembram de sair por meio da esperteza. E o bobo tem originalidade, espontaneamente lhe vem a ideia. O bobo tem a oportunidade de ver coisas que os espertos não veem. É que os espertos estão sempre tão atentos às espertezas alheias que se descontraem diante dos bobos e estes os veem como simples pessoas humanas. O bobo ganha utilidade e sabedoria para viver. O bobo parece nunca ter tido vez. No entanto, muitas vezes, o bobo é um Dostoiévski. Bom, mas há desvantagens, obviamente. Uma boba, por exemplo, confiou na palavra de um desconhecido para a compra de um ar refrigerado de segunda mão. Ele disse que o aparelho era novo, praticamente sem uso, já que se mudar é para a Gávea, onde é fresco. Vai, a boba, e compra o aparelho sem vê-lo sequer. Resultado? Não funciona. Chamado um técnico, a opinião deixa de que o aparelho estava tão estragado que o conserto seria caríssimo. Mais valia comprar outro. Bom, mas em contrapartida, a vantagem de ser bobo é ter boa fé, não desconfiar e, portanto, estar tranquilo. Enquanto o esperto não dorme à noite com medo de ser ludibriado, o esperto vence com úlcera no estômago. O bobo nem percebe que venceu. Aveso. Não confundir bobos com burros. Desvantagem. Pode receber uma apunhalada de quem menos espera. É uma das tristezas que o bobo não prevê. César terminou dizendo a célebre frase, até tu, Brutus. Ah, mas bobo não reclama, em compensação, como exclama. Os bobos com todas as suas palhaçadas devem estar no céu. Se Cristo tivesse sido esperto, ele não teria morrido na cruz. O bobo é sempre tão simpático que há espertos que se fazem passar por bobos. Ser bobo é uma criatividade e, como toda criação, é difícil. Por isso é que os espertos não conseguem passar por bobos. Os espertos ganham dos outros. Em compensação, os bobos ganham a vida. Bem-aventurados os bobos porque sabem sem que ninguém desconfie. Aliás, eles nem se importam que saibam que eles sabem. Há lugares que facilitam mais as pessoas serem bobas. Não confundir bobo com burro, com tolo, com fútil. Minas Gerais, por exemplo. Facilita ser bobo. Ah, quantos pedem por não nascerem em Minas. Ah, bobo é chagal que põe vaca no espaço voando por cima das casas. É quase impossível evitar o excesso de amor que o bobo provoca. É que só o bobo é capaz de excessos de amor. E só o amor faz o bobo. Clarice Lispector E só o amor faz o óbvio de amor. Obrigado.